O que é o Tua? Neste vídeo, malta, vamos visitar o Tua. O que é que é o Tua? É uma região de Portugal. Nós vamos visitar só a parte onde está localizada a estação do Tua. É, vamos visitar essa parte. Também uso arredores dali daquela localidade. Tem lá uma linha que chama-se Linha do Tua. O Tua é o nome de um rio que desagua no Rio de Ouro. Pessoal, vamos ver os horários. Tenho aqui também a minha mochila onde vou meter, pelo menos, água e pão e fruta, no mínimo. Minha viagem para o Tua vai ser de comboio de Penafiel ao Tua. Música Qualquer dia é de ir até ao Pocinho. Nesse qualquer dia... Pá! Calvão, Pocinho, tem de ser logo o primeiro comboio de amanhã para lá. Ali já ali à frente fica a antiga estação de Penafiel. Música 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 Está na hora do almoço, só que não vou almoçar já. Vamos primeiro visitar isto aqui. As instalações... Bem, temos aqui um quadro com fotografias da linha Dudu. Como é? Passando o viaduto das presas. Isto há já muitos anos. Mas também temos aqui algumas coisinhas. O caminho de ferro na região do Douro e o turismo. Bem, eu gostava de ter esse livro. Outras preciosidades. Um relógio. As picas de água para encher as locomotivas. É vapor. Aponto. Passamos há pouco. Se não estou em erro. Vocês não viram claro. Mas temos aqui várias coisas. Os cinzeiros da SCP. O símbolo moderno. Relógios. O foguete na Ponte Maria Pia. Não sei se vocês conseguem ver na imagem. Aparecemos aqui, claro, o comboio a vapor. Temos aqui muita, muita coisa. Estou a mostrar-vos muito. Temos aqui o manequim. Do chefe da estação. Aqui ó. Quilómetro zero. Da linha do Tua. Bem, vamos ver aqui. Este material. Está tudo abandonado. Isto é o resultado da CP abandonar as coisas. Fechar linhas. E muito mais. Bem, se passasse agora um comboio para a régua. Talvez eu fui até a régua. Visto que não vai dar para ir até a barragem. Porque está fechado. O acesso está interdito. Mas... Não vai dar. Vamos pelo Conselho de Vinhados. O segundo. Nasce-se em Castelo e Leandro. Inclui no Parque Natural do Lago de Sanabia. E entre Portugal pelo Parque Natural de Montezinho. Cerca de três quilómetros a norte da cidade de Miracala. O Tua e o Rabaçal reúnem-se. Dando origem ao virtude. Pessoas hoje provavelmente arrepentidas. Ou não. Muitas delas envolvidas numa clínica sobre as políticas de transporte ferroviário e o turismo. Em que os cinco municípios do Val do Tua nem sempre escavam imensos às críticas sobre a sua falta de sensibilidade. Tira o Val do Tua. Parque Natural. Tira o Val do Tua. Parque Natural. Tira o Val do Tua. 2 Quais de Mercadorias. 65. Tira a frente mais carruagens. Tira o Val do Tua. 4. 4. 4. Portanto, o carril deste lado faz um bocado um S, um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro, não se nota muito. Depois tem ali as outras linhas, que terminam nas oficinas, só que um ponto de situação, o Porto fica para ali. Pulsinho e Barca d'Alva para aquele lado, o Rio de Ouro, temos ali também edifícios, património abandonado, edifícios que antigamente tinham a sua importância na região. E aí pessoal, eu fui mais uma vez até ali, tirar algumas fotos com um telemóvel, estou para aqui, estão-me dois senhores, a falar sobre o turismo daqui, falei um bocado com eles, que a pior coisinha que foi feita, está para aquele lado e está a um quilometro e pouco daqui, foi a barragem. E também claro, ouvi, das palavras deles, que eles estão mesmo, pronto, não me disseram isto, mas é mais tecnicamente, contra a barragem. Isto é o que o nosso governo quer, nós temos que aceitar e levar com isso. Agora vou estar aqui até às 6 da tarde, à espera de um comboio para Penafiel. Tinha um, acho que já passou aqui um há bocado, há bocado, não, não, não passou nada. Estava ali, aqui num traje, caí em frente à estação e não passou. Agora vai passar um, só que eu não vou embarcar nesse. Porquê? Porque mais para o meio da tarde vai chegar aqui um comboio especial. Não, não vou dizer nada agora. Bem, vamos ver aqui algum material que já esteja com muita ferrugem. E a CP queria vender este material, ainda bem que uma associação que impôs-se, que isto é património. Bem, vamos aqui ver os vagões. Está tudo abandonado. Não pode circular com o manípulo de bomba montado, é o que diz ali naquela placa. Vejam só. Isto tudo a apodrecer aqui na estação do Tua. Só estou a ver um aviso lá de trás. Ah, vai passar aqui um comboio. Com destino ao Porto Sambião. Então é um comboio igualzinho ao que nós viemos. Quem me dera apanhar este comboio? Só que eu quero ver o comboio especial. Bem, vamos lá para trás. Eu vou para trás e vocês estão aí a ver. O carro já é muito abicharado. O comboio vai lá entrar. Também volto para o café de potás quando eu estava. Está mais fresquinho lá dentro. Temos aqui o quilómetro. Muito mais. Temos aqui o quilómetro 140. Se me estou em errado. 140. Ok pessoal. Agora vou. Vamos então ali a estação. Tem umas coisinhas à exposição. Vou tentar voar algumas lembranças daqui. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para As Carruagens Da linha do Tua Também para a linha em si aqui um bocado chegou ao comboio que me vai levar a Penafiel linha do tuba ali também um último foco nas carruagens agora uma última vistas o agulheiro já vai para a zona já vai movimentar as agulhas lá ao fundo aí está e aí 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 E aí